Bem-vindo, mas na boca de escutamos, meu nome é um roxo ao meu e-tá-pede-xê de Natal, de zé-sá, Obrigado, que a alegria causa é, ele, ele, que a alegria recebo em casa, e a alegria recebo tras e alterna segura. Então Adalho تعabem, o seu amor se esta식 opera sobre ideia I am naked Ah, me suave Muito short or me suave E I eat with dairy and I ate with milk and milk 00 Jesus 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 Meixote de riso que eu e eu vou... Meixote de riso que eu estou comenta de riso e eu vou... e eu vou... O que é isso? e tudo bem, porque a gente não 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 E aí E aí E aí E aí Ex-Mis-Mis-Gis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis-Mis. Que isso... Jesus Mat-Jimitor O que é isso? O que é o que é o que é? O que é o Então é muito boa. Eu acho que é o mesmo que eu estou fazendo. Eu vou falar sobre isso. O que é isso? Eu vou comer um dono ou um dono que eu vou comer e eu vou comer um 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 mesmo um 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 ah L Dani a minha na bola não tem nada a ocidente um o que eu o que eu a coisa hoje a gente ou 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 a gente Você vai te ver no top. E vai... E vai... Ah... Ah... E diz que... E diz que... E diz que... Isso... Não tem um... Não tem um... Não tem um... Olha... ...mega casa... Nem fiz... Não tem pus... Mas você pode ter ver... ... diplomaticos que... Então tem... Que é muita... Não tem... Mas tipo... woulda... Que eu vou me achar para estudar que eu fosse aleatória A minha casa após, onde eu morro que eu conheci Te macem imediat para nada Acum, como eu... Eu estou aqui Acum, aqui eu quero morrer Tu me lequei Eu não estou com ninguém de estes Estes... 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 Eu comecei a minha cama e me deixei, e você gostou, porque eu deixei dessa minha casa. Então... ...andam o avalho, ...sísima... 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 ...o spisku... ...quê ele... ...quê ele do... ...entou que ele é a minha... ...ponha a minha... ...é a minha... ...quê o meu... ...mão... Essa é a última página. A gente vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai, porque o mundo... Galer, tem o mundo... Simples. Eu acho que vai escrever isso. Um... Então, a Google, um... O... O... E aí, onde está... na rua, eu moro no canÂ-se de todo eu e-ná, eu moro, na rua, na rua, na rua, no canÂ-se de tudo A rua, a rua, eu moro com o meu campo é isso que eu moro na rua, eu moro, contra o Pagô, Then you will sing good as my re Quria and my rebe various classes. Ok, tell us what your name is. Say my name is.. Uh, Kyle Ok Obrigado